Olá, começa agora o Jornal do FSM, o telejornal da emissora oficial da Universidade Federal de Santa Maria. Na edição de hoje você vai conferir. Trotes no FSM, o clássico ritual de integração entre alunos, desperta debate. Há limites para as brincadeiras? O ProExit, o Programa de Extensão Universitária, o que é, como funciona e quem pode participar? O diretor do Centro de Educação Física e Desporto, Marco Aurélio Acosta, fala sobre as atividades do Centro neste primeiro semestre. E ainda oportunidades no FSM, a previsão do tempo para hoje e amanhã. O Programa TV Campos de Entrevista está vinculando uma série de entrevistas com a administração superior da UFSM. Os novos pró-reitores e adjuntos conversam sobre os projetos e atividades de nova gestão. Você acompanha o TV Campos de Entrevista às oito da noite, logo após a represa do Jornal da UFSM. Confira seguir um trecho do programa gravado com a pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa. O nosso maior objetivo hoje é a qualificação dos cursos para a graduação, além da expansão dos cursos para a graduação. Logicamente que temos cursos que têm conceitos baixos e que nós vamos ter que trabalhar com as coordenações do curso para traçar estratégias para tentar elevar o conceito desses cursos. E, além disso, criar novos cursos para a graduação em áreas que a gente for detectando e que existem possibilidades e existe um suficiente número de doutores capacitados para arcar com essa responsabilidade. Então nós temos um desafio muito grande aí pela frente. Nós temos na pós-graduação hoje vinculado em torno de 3.100 alunos em nível de mestrado e de doutorado. Nós movimentamos um PROAP hoje em torno de 3,6 milhões de reais, que é um valor expressivo. O PROAP é um programa de apoio à pós-graduação da CAPES. Temos um número expressivo de bolsas de nível de mestrado e de doutorado. E isso aí vai se aumentando cada vez mais. À medida que a gente for qualificando a pós-graduação, vai aumentando cada vez mais tanto os recursos quanto o número de bolsas. Esse é o maior desafio que nós temos. E na área da pesquisa, nós temos uns programas institucionais muito expressivos, que são aqueles que estão vinculados ao CT-INFRA, programas institucionais para qualificação de laboratórios, aumento do espaço físico, aumento de equipamentos para os laboratórios e assim por diante. Então nós temos uma responsabilidade muito grande. E a PROREITURIA, daquela época que eu saí, já faz 16 anos, entrei com 20 anos atrás, 16 anos atrás, ela praticamente não aumentou o número de pessoas aqui que trabalham na PROREITURIA. Então nós triplicamos o número de cursos, triplicamos os recursos financeiros. Nós estamos com os mesmos recursos humanos aqui para executar todas as atividades. A gente tem que entender isso, que às vezes as pessoas entendem que a gente quer sempre mais recursos humanos, mas não é. Se a gente comparar, por exemplo, com a URGS, a URGS tem 43 técnicos administrativos para fazer as mesmas funções que nós fizemos aqui com 9. Então nós estamos sobrecarregados. Isso é a mesma coisa se a gente pegar a Universidade Federal de Minas Gerais, que tem 49 técnicos administrativos. Eles têm um pouco mais de curso de pós-graduação que nós. Mas nós temos que, seguramente, que dobrar o número de técnicos administrativos para poder arcar com as responsabilidades que nós temos aqui. A Associação Desportiva da Universidade Federal de Santa Maria, a ADUFSM, está com as inscrições abertas para natação e hidroginástica no primeiro semestre de 2014, voltadas para a comunidade universitária e santamariense em geral. As vagas são limitadas. Mais informações pelo telefone 32208590 ou na Secretaria da ADUFSM, junto ao prédio 51, que é o Centro de Educação Física e Desporto, na sala 1046. A própria reitoria de graduação e o Núcleo de Estudos Contemporâneos realizam hoje o ato de acolhimento aos calouros dos Programas de Ações Afirmativas de Inclusão Racial e Social da UFSM. O evento ocorre no Espaço Multiuso da UFSM, às 5 da tarde, às 7 e meia da noite. Além das atividades culturais, o acolhimento terá uma mesa redonda sobre políticas afirmativas. A UFSM conta com uma área de várzea, que é utilizada especialmente pelo Grupo de Pesquisa em Arroz e Rigado, coordenada pelo professor N. Marquesan. O grupo estuda atualmente não apenas a produção de arroz, mas também a de milho e soja. Esta pesquisa representa um avanço na utilização desses espaços produtivos. Por conta da representatividade do trabalho, o professor N. Marquesan recebeu ontem, na área de várzea, o reitor Paulo Alfonso Burma e outras autoridades da Administração Superior, além de produtores de regiões de várzea. Passamos agora um rápido intervalo. Retornamos em breve com mais notícias sobre a UFSM. Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, voltamos com o Jornal do UFSM. A cada início desse semestre circula pela universidade uma diversidade de jovens pintados e sujos com tinta, erva-mate, farinha, ovos. Por vezes passam por nós em filas de elefantinho, né, ou cantando músicas que representam os cursos que acabam de ingressar. Tudo isso faz parte do ritual conhecido como o trote. O repórter Felipe Laude registrou alguns momentos dos trotes nesse início de semestre e vejo na reportagem a seguir. Todo início de semestre é aquela movimentação intensa no campus, com muita agitação, grupos de guerra e muita sujeira. Praticamente todos os cursos da UFSM realizam os trotes. Eu acho que o trote significa toda aquela interação entre veterano e os novos, né, os calouros. E é sempre importante porque você chega sem conhecer ninguém. Eles pegaram assim bem tranquilo as brincadeiras, a gente podia escolher se queria participar ou não, tipo, não pegaram pesado nada. É claro que às vezes tem uns que saem do controle, mas aí tem os outros que controlam, é bem bom. Não quer participar ou quando acontece alguma coisa que impossibiliza essa pessoa de participar, tem que haver não obrigatoriedade disso, porque se a pessoa não se sente bem, não seria uma coisa legal o trote. É tanta gente envolvida que os estudantes formam até comissões para organizar a brincadeira. A gente pensou em fazer uma coisa assim legal para o pessoal que está entrando, né, os calouros, que fosse uma coisa saudável para eles, para marcar essa fase nova da vida deles, uma fase de transição que a gente considerou ali, sair do colégio, entrar numa faculdade. Então a gente se preocupou em fazer uma coisa legal, assim, que não houvesse violência, não houvesse a humilhação, como geralmente tem nos nossos cursos. Além da humilhação, outros fatores como agressão e preconceito são práticas que fogem do real objetivo do trote. É importante ter sempre respeito. Há sim uma certa ideia de autoridade entre veteranos e bichos, mas algo que seja salutar e que não transpasse realmente os limites, porque a gente não está aqui para constrangir ninguém e nem fazer com que pessoas façam coisas, por exemplo, bebê, se a pessoa não é acostumada. Isso não tem sentido e não tem por que acontecer. Olha, eu acho um exagero. Eu acho que ultrapassa os limites da pessoa. Eu acho muito errado isso, assim. Tem muitos trotes, assim, que eu acho que não teria necessidade de tanto para a recepção dos bichos. A UFSM se posiciona contra qualquer prática de agressão que prejudique o aluno. Segundo uma resolução interna, os envolvidos podem ser até expulsos da universidade. Essa resolução é de 2000, em função de uma série de trotes violentos que nós tivemos, que causaram algumas circunstâncias mais agressivas, como machucados em estudantes. Então, a partir disso, foi feita uma resolução em que a instituição tenta normatizar, busca normatizar esse processo que a gente chama de recepção de caloros. Ou seja, nela há uma diferença entre o que seria um trote e uma recepção de caloros. A universidade incentiva o trote solidário no viés de acolher e integrar o aluno. Segundo esse professor de história, o trote universitário surgiu no período medieval em grandes universidades europeias. No medieval, Bolonha, Paris, já tinham a prática do trote que implicava em raspar os pelos, mudarem as roupas. No Brasil, a prática aparece no século XIX com os primeiros estudantes universitários, filhos dos habitantes da colônia. Com o surgimento das universidades, esses estudantes voltaram de Coimbra e trouxeram o costume para cá. E era uma brincadeira, pelos registros fotográficos, pela memória que as pessoas têm. Era uma coisa assim, um evento social, uma espécie de debudo no mundo do conhecimento. Mas eu não sei o que aconteceu, que a partir dos anos 80, 90, nós temos diversos casos violentos. E aí a coisa fica perigosa. Fica muito claro que é um rito de iniciação às avessas, para humilhar. Não é para formar o verdadeiro estudante universitário, que é o sujeito que vai se habilitar com grande conhecimento. O importante é que a recepção aos novos alunos seja uma maneira de incentivar a integração entre todos. Os trotes são brincadeiras válidas, que podem ser muito alegres e marcantes para aqueles que participam. Há que se atentar, no entanto, para os excessos das brincadeiras, pois o respeito às vontades, aos direitos dos alunos que ingressam é fundamental. O curso de música realizou ontem, pela manhã, um recital de acolhimento aos calouros. O evento segue, uma tendência adotada pela FSM de cuidado com a recepção aos calouros e também serviu para introduzir o novo prédio à comunidade acadêmica. O Jornal da FSM traz também quadros informativos sobre os diversos setores da Universidade Federal de Santa Maria. No quadro de hoje, saiba mais sobre o Centro de Educação Física e Desporto. Olá, sou o Marco Aurélia Costa, professor de Educação Física, e vim hoje falar para vocês sobre algo que tem sido uma novidade em alguns setores da sociedade, que é o estudo sobre a terceira idade e sobre o envelhecimento. O nosso Centro de Educação Física, já há 30 anos, desenvolve projetos e estudos nessa área. Neste ano, como resultado deste processo longo de estudo e trabalho com os idosos, nós ofertaremos, a partir do segundo semestre, uma novidade nas universidades públicas do nosso país, que é um mestrado na área de gerontologia. Então, se você conhece algum acadêmico, alguma pessoa que estude o envelhecimento, encaminhe para o Centro de Educação Física, que a partir do segundo semestre, os nossos estudos estarão neste novo patamar, neste novo nível, que é um mestrado acadêmico interdisciplinar no envelhecimento. Nosso Centro de Educação Física, além desse mestrado e dessa área, oferta estudos em várias dimensões, em vários laboratórios, várias áreas que estão certamente disponíveis ao acesso de todos vocês na nossa página, ufsm.br.sefd. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar agora com a repórter Débora Dallaposa, que nos conta qual a previsão do tempo para hoje e amanhã. Oi, Jair. Como nós antecipamos ontem, essa quinta-feira é de céu aberto, sol, muito pouca nebulosidade, quase nenhuma nuvem no céu, como vocês podem ver. Nós temos todas as condições, então, para ter um dia realmente agradável, a mínima de temperatura de 16 e a máxima de 30 graus. Amanhã, isso deve mudar um pouco. A probabilidade de chuva é alta para sexta-feira, de 80%. Então, é bom que a gente já deixe o guarda-chuva preparado, porque além da sexta, muito provavelmente, final de semana também deve ser de chuva. A chuva, entretanto, não traz frio. Amanhã, a mínima de 19 graus e a máxima de 30. Débora Dallaposa, com a previsão do tempo para o Jornal da UFSM. Obrigado, Débora. E seguimos para mais um breve intervalo. No retorno, conheça o programa de extensão universitária, o Proext. Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, seguimos com o Jornal da UFSM. O programa de extensão universitária, o Proext, tem edital de inscrição aberto a cada ano letivo. Saiba como ele funciona a seguir na reportagem de Laís Batiste. A Universidade Federal de Santa Maria recebe anualmente recursos para sustentar seus projetos de extensão. O Proext, Programa de Extensão Universitária, é o maior edital existente no Brasil e reúne vários ministérios que abrangem áreas como cultura, esporte, educação e entre outros. A extensão é uma forma de colocar em prática o ensino e a pesquisa desenvolvidos na universidade. Além de ser extremamente importante para a formação dos alunos, ela contribui para a comunidade em geral. Podem participar do programa professores coordenadores de projetos de extensão de universidades federais ou comunitárias. Bom, o Proext este ano mudou um pouquinho. Até ano passado, os professores apresentavam as propostas pelo SIGPROJ, que é uma plataforma do Ministério da Educação. Este ano, essa plataforma migrou para uma plataforma chamada Proext. Então, os professores vão entrar nessa plataforma, vão fazer o seu cadastro com o seu CPF, os coordenadores de propostas, e daí eles vão poder submeter essas propostas para o escrutínio da Câmara de Extensão da Universidade. Os resultados do programa de extensão universitária são visíveis. Bom, na verdade, o Proext, eu tenho duas experiências com ele. Uma de 2013 e a outra de 2014. A de 2013 foi o projeto, na verdade, um programa chamado Educomunicação, coordenado pela professora Rosane Rosa, que são ações da comunicação na sociedade, mais especificamente nas escolas estaduais. Então, esse retorno, ele não tem limite, e o Proext permitiu. Tendo em vista essa questão do sucesso, digamos assim, do programa Educomunicação, eu, enquanto participante, me senti incentivada a criar o meu próprio projeto. Em 2014, fui beneficiada com o Proext. Então, e agora vou repetir, digamos assim, essa dedicação e essa interação entre a sociedade e a academia. Eu acho que contribui muito para que nós possamos qualificar a formação dos nossos alunos, para que eles possam participar de projetos de extensão financiados, além de levar a universidade para fora dos muros da universidade, que é apoiar grupos de geração de trabalho e renda, nesse caso do quilômetro 3. Qual o procedimento para a submissão dos projetos de extensão? Os professores podem encaminhar as propostas para a pró-reitoria de extensão pelo e-mail até dia 17 de março. E essas propostas vão ser, então, avaliadas pela Câmara de Extensão e encaminhadas ao Ministério. E os resultados geralmente saem em maio, mas a gente não tem uma data certa que esses resultados saem. Os professores que forem contemplados esse ano só vão receber os recursos do ano que vem. Então, o Proext 2015, ele apresenta os recursos para 2016. Qualquer informação a mais, eles podem ligar para a pró-reitoria de extensão ou consultar o nosso site, que é ufsm.br.pré. O Espaço Alternativo da UFSM é um projeto destinado a servidores que podem utilizar o seu período de almoço na universidade para realizar atividades físicas, lazer. E o Espaço Retomou a sua programação ontem e já tem atividades. Essas atividades são agendadas para toda segunda, quarta e sexta-feira. A coordenadora do projeto, a Carmen Borges, convida os servidores para participar do espaço. Convida o pessoal para retomar nossas atividades de 2014, que é o Espaço Alternativo. Essa semana a gente está retomando aos pouquinhos, né? Temos algumas atividades já previstas agora para essa semana, na segunda, quarta e sexta. E semana que vem, possivelmente, a gente já vai ter toda semana cheia, né? Então, a gente aproveita para convidar nessa segunda, quarta e sexta. A gente já tem atividade, sendo que nas segundas nós temos o Pilates às 12 horas e a dança de salão às 13. E na sexta-feira a gente já tem programado, então, a oficina de fotografia, que é às 13 horas. Lá no USMI também acontece, né? Que o Espaço Alternativo funciona aqui no prédio do lado da Copérviz e lá no prédio junto ao USMI. Então, no USMI acontece às 13 horas de segunda e de quarta o Pilates, por enquanto, né? Então, a gente aproveita, convida todo mundo. Lembrando-se que o Espaço Alternativo é um espaço, é um projeto da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que prioriza a qualidade de vida do servidor. Todas as atividades que a gente desenvolve são focadas no trabalho, no bem-estar do servidor. Está certo, né? O Jornal da UFSM fica por aqui. Se você tiver sugestão de pauta para a nossa produção, envia. Envie pelo e-mail aí, ó, tvcampos15.com e agradecemos a sua audiência. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã com reprisa às 7h30 da noite. Obrigado, atenção. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho